Bancada Mineira se reuniu na tarde desta quarta-feira na Câmara dos Deputados para definir a data de entrega das viaturas da Polícia Militar ao Estado e também aos municípios. Vamos direto à Capital Federal com Pedro Canguçu. Pedro, boa noite. Já tem uma data prevista e quantas viaturas viram aqui para o Estado. Boa noite. Leal, serão 112 viaturas que serão entregues aí no dia 8 de abril, viu? Muito boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Pois bem, hoje à tarde a bancada da Mineira se reuniu aqui na Câmara dos Deputados para definir então qual data que seria entregue a essas viaturas, viaturas essas que foram adquiridas com emendas parlamentares ali no orçamento de 2021-2022. A princípio foram apresentadas três datas aos parlamentares, dia 1º de abril, dia 5 de abril e dia 8 de abril. E os parlamentares chegaram a um consenso então no dia 8 de abril. Nesse primeiro momento, essas viaturas serão entregues lá em Belo Horizonte no dia 8 e a partir dessa data então os parlamentares poderão negociar aí com a Polícia Militar para poder entregar as viaturas aos municípios. Então essas viaturas vão atender todo o Estado e também ali os municípios. O deputado Wellington Prado destinou duas viaturas, uma para Uberlândia, que vai atender aí o 32º Batalhão de Uberlândia e o outro também então para Santa Juliana, uma outra ambulância, uma outra viatura ali para Santa Juliana. O Wellington Prado também destinou uma ambulância para fazer resgate para o município de Uberlândia. O parlamentar conversou com a nossa equipe e falou então dessa expectativa para entregar esses instrumentos de trabalho aí para a região. Vamos ouvi-lo. A gente sabe que a criminalidade, a segurança pública é uma das maiores preocupações da população e muito importante ter esse veículo semiblindado, uma caminhonete 4x4, ambulância resgate. É uma necessidade, inclusive foi uma reivindicação do Corpo de Bombeiro Regional solicitando mais veículos. Não é o primeiro que nós estamos indicando. Já indicamos agora recentemente também viatura para a Polícia Civil de Uberlândia. Olha, eu conversei com o Wellington Prado depois ali da reunião. Ele disse que quer entregar o mais rápido possível. Inclusive, depois do dia 8, ele já quer ir aos municípios para poder entregar essas duas viaturas já, para que elas possam começar a operar aí na região, Leal. Volto a falar então sobre a vice-presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária, a deputada federal por Uberlândia, Ana Paula Leão. Não é isso, Pedro? Isso mesmo, viu, Leal. Esse é o segundo mandato, então, da deputada Ana Paula Leão na diretoria da KDR, que é a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Como eu estava falando, no ano passado, Ana Paula Leão foi a primeira vice-presidente da KDR e este ano ela continua, então, mas agora como a terceira vice-presidente. Ana Paula está muito feliz por continuar no cargo. Ela que é bastante atuante no agro aqui na Câmara dos Deputados, principalmente para os produtores de leite. Ela também é presidente da Frente Parlamentar em apoio ao produtor de leite. conversou com a nossa equipe e falou, então, dessa satisfação de poder continuar na KDR por representar o Estado e atuar na defesa do agro aqui na Câmara dos Deputados. Vamos ouvi-la. Uma alegria enorme, né, ter me mantido na diretoria da KDR. Isso é um reconhecimento ao meu trabalho. E o agro a gente continua tendo todo dia muito trabalho. Principalmente agora que a gente vai entrar numa fase já mais complicada, o trabalho vai aumentar ainda mais. Claro que a gente vai continuar, então, acompanhando agora mais uma comissão, cada deputada Ana Paula Leão, que está na diretoria, para saber como é que andam os trabalhos do agro aqui na Câmara dos Deputados. Leal. Obrigado, Pedro. Congresso Nacional e o Fundo Iluminado para o Dia Mundial da Água, comemorado na sexta-feira. Obrigado, boa noite.